Morador, 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 morador Pulação do chão, é a tropa do botão E eu vou agora, a bola está comigo E eu vou fazer a minha parte Para vender patrocínio E todo mundo quer investir no clube Nesse novo cruzeiro Estava ansioso, esperando essa definição Portanto, agora nós vamos poder dar uma acelerada forte Eu tenho certeza que temos muita coisa para fazer Muito trabalho a fazer É o que eu disse antes Arregaçar as mangas E trabalhar incansadamente Eu fiz para vender patrocínio E nós vamos ter um time competitivo O time já é um time competitivo Nós demonstramos isso no Campeonato do Rio Vamos ver se a gente consegue uma ou duas outras peças importantes Para qualificar ainda mais esse elenco E eu acho que a gente já tem um grupo competitivo e um time competitivo Acho que o que a gente puder melhorar Vai ser melhor ainda Mas a gente está confiante Para esse ano Nós temos um ano primeiro para escrever uma história linda E voltar à elite do futebol brasileiro Obrigado Obrigado